Boa noite. Bom, é um prazer estar aqui para mais uma quinta científica com o trabalho do doutor Kalish hoje. Mas antes, eu quero então divulgar algumas, dar algumas informações aqui. Acho que tem bastante gente chegando ali ainda. Mas enquanto isso, tem gente também em casa, né? Então, eu vou passando algumas informações. Bom, vou divulgar aqui então a possibilidade de assinar a nossa revista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que são três revistas ao ano, né? Então, é só entrar nas nossas redes sociais para poder, então, fazer uma assinatura da revista, que são três ao ano. Dia 26 de outubro agora, nesse sábado, nós temos às 10 horas da manhã, conversa com Ofra Echel, A Virada para a Intuição. Existe um artigo na nossa revista, na nossa revista aqui da Sociedade, onde esse tema, A Virada para a Intuição, está na nossa revista aqui da Sociedade, tá? Mas quem se inscreve, recebe, na hora que se inscreve, recebe também, de forma online, o texto, tá bom? Então, estão convidados para essa atividade. Bom, temos também, dia 29 desse mês ainda, uma atividade mensal da Diretoria de Ações na Comunidade, Internet, Sexualidade e Culturas Juvenis. Os convidados são Gabriela Bercht, André Pares e Alice Becker-Leukovics, ok? As inscrições também são através das nossas redes sociais. E, mais uma vez, divulgar também, principalmente para o pessoal do Alhapoco, que está em casa, ou que não é daqui, que talvez ainda não esteja a par, né? Que faremos uma jornada, então, sobre os destinos do traumático na contemporaneidade, dia 24, 25 e 26 de abril, tá bom? Então, daqui a pouco, inclusive, abriremos as inscrições. Bom, gente, então, hoje, o nosso assunto é reflexões sobre o processo civilizatório e sobre possíveis novos mal-estares na civilização. Eu, antes de passar também a palavra para o Calixto, eu quero dizer o seguinte, que esse é um espaço hoje, por exemplo, como cada uma reunião no mês, a gente abre um espaço para trabalhos que os colegas inscrevem, né? Para que sejam apresentados. Hoje é um. Então, eu estou falando isso para que vocês saibam que isso está aberto a qualquer membro associado e membro efetivo da sociedade, né? Que possa se inscrever, já estão abertas as inscrições para o ano que vem, que a gente agora vai começar, então, a já montar a programação do próximo ano, tá? Então, podem entrar em contato comigo ou com a comissão científica para poder, quem quiser, né? Inscrever um trabalho para apresentar e discutir aqui com os colegas. Então, vou passar agora para o Calixto. Vamos, então, falar sobre o processo civilizatório. Ok, Calixto? Boa noite a todos. Primeiro, quero dizer que é uma satisfação estar aqui ocupando esse lugar privilegiado de poder conversar com os que puderam vir, porque a quantidade de gente que me ligou dizendo que está doente hoje é tão grande que eu digo, que eu vou falar só para os online, né? Muita gente com Covid, muita gente com gripão é o que eu mais ouvi, né? Pessoal, antes de começar, eu quero dizer o seguinte, eu resolvi dividir esse trabalho em duas partes, né? Porque ele ficou muito denso, né? E eu não queria que ficasse denso numa apresentação como essa, porque senão a discussão se empobrece, né? Então, eu dividi entre novas ideias sobre o processo civilizatório, né? E os novos maus-estares possíveis, novos maus-estares da cultura, né? Os possíveis maus-estares da cultura eu já me inscrevi para o ano que vem, né? Então... Como foi tu que me ofereceu? A gente não pode aceitar nada aqui. Mas, seja como for, eu achei que ia ficar denso demais, e a ideia para ter uma discussão era melhor que a gente pudesse desmiuçar um pouco o tema e não ser uma leitura longa. E, para isso, inclusive, eu fiz uma apresentação e não uma leitura, né? Para a gente poder realmente discutir o que precisar discutir. E, se vocês continuarem interessados, vai ter um segundo round sobre a segunda parte. Achei melhor assim e acho que vocês, no final, vão concordar. A segunda coisa que eu quero dizer é que esse trabalho, ele tem uma coisa histórica pessoal, muito curiosa, porque ele me levantou uma dúvida na primeira vez que eu li O Mal-Estado na Civilização do Freud, quando nós estávamos no seminário ainda, que a gente leu esse... Isso faz muito tempo. Imagina, não diz quanto tempo. Mas faz muito tempo. E a primeira pergunta que me ocorreu, achei interessantíssimo o trabalho, mas foi como é que isso aqui não está inserido no grande escopo da genética evolutiva, né? Como é que não faz parte pensar o processo civilizatório e o mal-estar da civilização sem incluir o processo evolutivo do ser humano, né? E isso me gerou uma curiosidade, né? Que quem acompanha trabalhos que eu vou publicando e apresentando nos últimos muitos anos e décadas eu tenho de vez em quando publicado alguma coisa nesse sentido. Inclusive o podcast da sociedade que eu participei foi exatamente sobre isso. Então, esse trabalho, ele tem uma junção de coisas históricas, e tem pessoas pessoais e tem muitas coisas que são parte já publicada, ainda que, como eu não trouxe um trabalho, né? Talvez alguns reconheçam que já leram isso, mas a maior parte aqui na sociedade eu acho que é a primeira vez que eu falo nisso. Mas é um assunto que eu tenho uma questão geral sobre isso. Inclusive o meu trabalho problema efetivo está explicitado, né? De como é que a gente tirou a psicanálise da genética evolutiva. Então a psicanálise não faz parte da evolução do homem na sua história, né? E no seu crescimento e no seu processo evolutivo. E eu acho que de uma certa forma a gente tem que resgatar isso, porque nós ficamos fora de uma parte importante do conhecimento da humanidade e às vezes eu tenho conversado com muita gente sobre isso, e às vezes as pessoas se surpreendem que a gente queira conversar, porque acham que a gente só sabe falar psicanalês. Então é muito interessante a gente poder juntar o psicanalês com algo que é a devolução do ser humano. Então, a primeira... O próximo, Gerson, por favor. Primeiro eu quero fazer como isso vai ser uma apresentação que vai falar de modelos e de questões epistemológicas, não especificamente, não vamos discutir epistemologia, mas eu achei melhor fazer alguns cuidados epistemológicos. na reunião de terça-feira do trabalho que foi comentado na reunião da revista pelo Favalho, o trabalho da Viviane, vocês já fizeram algumas dessas, desses cuidados epistemológicos que a gente tem que ter e nem sempre a gente lembra, mas que é muito importante ter presente que nós temos tendências do ser humano que vão no caminho oposto do pensamento epistemológico e eu acho que nós, psicanálise, temos que saber disso. Todo mundo sabe de alguma forma, mas é bom lembrar. Então vamos adiante, Igreja, por favor. Próximo. O primeiro é o seguinte, nós temos que separar o que é material do que é imaterial. Se a gente pensa que a gente trabalha só com o imaterial e nós somos talvez a única disciplina que existe que só trabalha com o imaterial, nós não temos nada material na nossa disciplina, o que torna uma epistemologia muito própria, muito própria e muito difícil de conversar se a gente não parte desse pressuposto que a gente não trabalha com nada material. Então, por exemplo, a noção de evidência para nós simplesmente não existe e nunca existirá. Eu acho uma ilusão das mais otimistas que um dia a gente vai chegar em alguma evidência sobre algo imaterial. Nós vamos chegar, isso é impossível porque não combina um conceito com outro. Imaterial. Não combina um conceito, um conceito de evidência não combina com imaterialidade. Então, esse é um primeiro cuidado. Os nossos modelos são todos imateriais, mesmo que a gente tente encostar em disciplinas que são materiais. mas os modelos da psicanálise no momento que a gente entra no psiquismo a gente saiu da materialidade. E aí nós temos uma outra epistemologia que precisa ser discutida e precisa ser pelo menos refletida. Próximo, Gerenci. Essa é uma figurinha que eu gosto muito porque é o seguinte, nós temos esse cilindro aqui no centro e uma projeção de luz que faz ele aparecer naquela parede como uma circunferência com uma parte negra. Lá é uma circunferência que tem um retângulo negro também, mas é um retângulo e embaixo não tem a terceira parte, mas é uma circunferência toda como se fosse uma bola. Isso quer dizer o seguinte, que modelos definem o objeto de observação. Toda vez que a gente cria um modelo a gente define o objeto de observação. E eu acho essa figura excelente para a gente ter claro que se a gente iluminar daqui nós vamos enxergar algo na parede, que é só o que a gente enxerga, é o que está na parede, nós vamos enxergar algo totalmente diferente do que se a gente iluminar dali. Existe uma coisa idealizada de que os nossos modelos são todos complementares. Eles não são. Fundamentalmente, alguns nem se encontram. Aí tem uma máxima, mas na clínica todos os encontramos, o que também não é verdade. Nós temos orientações clínicas muito diferentes e nesse momento atual tem tantas possibilidades de criar psicanálises que o número de psicanálises está se transformando tão grande quanto o número de analistas. Eu não quero dizer que cada analista não tenha a sua própria maneira de entender os seus modelos implícitos, o que quer dizer que fica uma teoria que não encontra com a outra. E às vezes é muito difícil de conversar sobre isso porque não tem pontos em comum. A gente força um pouco para poder conversar, mas não tem. Próximo slide, depois é uma tendência que o ser humano tem, é o reducionismo. Tem algumas coisas que nós não suportamos. Dor psíquia a gente não suporta. Incerteza a gente suporta mal. Complexidade a gente não suporta. Os que suportam são os que já têm uma capacidade maior de integração e de amadurecimento e conseguem expandir mais o seu psiquismo. Mas a nossa tendência em geral, mesmo entre os psicanalistas, é o pensamento reducionista para não ficar tão complicado. Às vezes, até a gente ouve aqui, inclusive nessa sala, essa conversa está ficando complicada demais. Às vezes, ela tem que ser complicada demais porque o nosso assunto é muito complexo. Complexidade é um assunto muito difícil. quando a gente põe um adjetivo que intensifica, é muito complexo. Quer dizer que nós estamos numa parte do mundo que tudo é difícil. Não tem almoço grátis. Então, quando a gente ouve algumas tentativas de simplificar a teoria ou a técnica, chega a dar certos arrepios porque nunca vai funcionar isso. Vamos adiante. depois tem esse truque aqui que eu acho muito bonita essa obra de arte. É uma obra de arte que eu vi ela em Nova York, do time noivo da Sue Webster, que é um monte de lixo, mas que a luz projeta uma sombra na parede que parece um casal no parque tomando alguma coisa agradável, fumando. Esse é um assunto que é melhor pensar, porque nós temos sempre o risco de estar criando uma ilusão. Se a gente projeta coisa em cima de algo que a gente não sabe bem o que é, nós vamos acabar enxergando o que nós também não sabemos o que é. Próximo slide. eu não estou me detendo nesses detalhes, porque eu parto o pressuposto que eu só estou lembrando vocês. E como está tudo em figurinha também pode ser uma ilusão. Essa figurinha eu também acho muito interessante. A busca de respostas simples. Então, isso aqui era uma charge. Respostas simples, mas erradas. A fila é interminável. respostas complexas, mas corretas. Tem uma única pessoa ali. E assim nós vamos andando. Quando é muito complexo, eu já disse antes, a gente tende a reduzir e a procurar a fila do mais fácil. Vamos adiante. O outro problema é um problema muito complicado, que é o problema da causalidade. o Freud foi o primeiro a dizer que no mundo das complexidades psíquicas não existe a relação causal. Tu tem multideterminação, tu pode ter sobredeterminação, mas causalidade tu não vai ter. Relação causal tu não vai ter. É claro que tu vai complicando e aumentando a complexidade da própria noção de causalidade e tu vai chegando à ideia de que é uma causalidade diferente. Mas a gente pensar que a gente vai poder reduzir o que acontece se os nossos pacientes é uma coisa causal é outra ilusão que é sofrida para o paciente porque não vai resolver o problema e é sofrida para nós vai ser uma frustração que a gente vai atrás de uma teoria que também não vai resolver mas a gente tem a vantagem que a gente é simpático a transferência sempre ajuda então isso funciona mas as relações causais elas são complexas e vale a pena ser estudadas profundamente antes da gente sair dizendo que eu me lembro de uma situação aqui nessa sala que o caso clínico era no tempo que a gente discutia nas quintas-feiras já quinta científica e tinha a quinta clínica que já se quis reorganizar e nunca deu era uma quinta clínica e a pessoa abriu talvez o Favali se lembre a pessoa abriu dizendo que o paciente tinha perdido a mãe aos três anos de idade acabou o caso acabou o caso porque aí estava a causalidade e estava tudo resolvido só que a análise não andava e interpretar esse tipo de coisa não adiantava nada e a coisa só andou quando começou a se ter outras hipóteses e depois o colega trouxe de novo o caso que o caso se expandiu porque se saiu da hipótese causal que algo tinha acontecido que era a causa única então esse é outro cuidado que a gente tem que ter bom feitos esses reparos aqui vamos ao próximo slide que já não é mais sobre essa inferência quando a gente fala em complexidade a gente fala em um assunto que às vezes a gente acha que a gente já entendeu e às vezes a gente tem que repensar tudo de novo porque o que quer dizer complexidade quer dizer que primeiro o número de variáveis é muito grande o número de elementos o número de componentes é muito grande mas as interações entre esses componentes também são muito grandes e cada interação gera uma nova relação essa nova relação a gente vai retomar isso daqui a dois minutos se chama propriedade emergente cada vez que se tem uma propriedade emergente nós estamos diante de um sistema que tende a ser complexo e os sistemas complexos por definição eles têm propriedades emergentes a gente vai ver o que é isso mas só para ter uma ideia isso aqui é um mapa do conhecimento biológico olha a quantidade de elementos que tem aqui só ler isso aqui entender o que separa do que já é uma confusão e nós nem estamos fazendo relações nem interações e muito menos estudando propriedades emergentes vamos adiante aqui eles chamaram do dono da sabedoria eles juntaram todos os mapas eu não trouxe todos senão ia ser uma perda de tempo mas são vários mapas que eles fizeram de cada ciência que está aqui tem ali química neurociência medicina ciência da computação filosofia artes ciências sociais isso é o conhecimento humano imagina tu abrir cada uma dessas áreas a quantidade de elementos que tem e as relações que tu pode fazer entre eles intra e inter isso vai criando uma quantidade de novas relações então quando a gente quer estudar conhecimento a gente quer entender como é que se estrutura o conhecimento a gente vai ter que entrar nesses detalhes porque senão a gente tende a se atrapalhar vamos adiante vamos adiante isso aqui só ficou um complicador então vamos falar de propriedade emergente rapidamente uma propriedade emergente é uma característica ou um comportamento de um sistema complexo que não pode ser reduzido ou previsto simplesmente a partir da análise das partes individuais do sistema ou seja é um fenômeno que surge da interação e da organização entre os componentes do sistema sendo uma característica nova que não existe em nenhuma das partes anteriores então a propriedade emergente ela emerge literalmente ela surge por exemplo vamos 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 para três exemplos eu não achei nenhuma figurinha que pudesse ser mais clara do que essa figurinha feia que é o seguinte imaginem que por causa das relações no cérebro na mente dessa pessoa surge esse negócio estranho esse negócio estranho é uma propriedade emergente se a gente imaginar que isso aqui é o surgimento exatamente da mente humana vamos para o próximo slide a vida é uma propriedade emergente da interação de moléculas orgânicas a simples combinação de carbono hidrogênio oxigênio e outros elementos não explica a vida mas a organização e interação dessas moléculas dentro de um sistema vivo geram vida então a vida é uma propriedade emergente nós até vamos falar mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho a mente é considerada uma propriedade emergente do cérebro que surge da atividade coordenada de bilhões de neurônios em rede e para completar o psiquismo é uma propriedade emergente da mente de acordo com vários psicanalistas alguns são explícitos ao dizer que o psiquismo é uma propriedade emergente é algo que emerge de uma relação entre elementos que a gente vai entrar em mais detalhes vamos adiante que é isso então falando em vida isso aqui é uma coisa muito curiosa há 4 bilhões de anos atrás quando a terra ainda estava esfriando em uma quantidade de água mais quentinha surgiu esse combinado aqui que é um pouco de colesterol um pouco de lipídios um pouco de estabilizadores que não permitiam que a água entrasse dentro dessa estrutura e no meio dessa estrutura surgiram aqueles tracinhos verdes ali aqueles tracinhos verdes ali são o primeiro RNA o primeiro RNA surgiu dessa forma se não fosse a combinação desse encontro dessas partículas dentro dessa estrutura não teria se criado o RNA e para as pessoas que estudam isso dizem que é impossível que outro lugar vá ter vida porque repetir isso aqui é um em um trilhão de possibilidades esse RNA próximo slide ele ele se transformou em duplo ele se virou virou DNA mas para sair de uma estrutura que era uma estrutura sem núcleo antes de ser as estruturas com núcleo levou um bilhão de anos aí surgiu um bilhão de anos depois uma estrutura com núcleo e de lá para cá toda a vida no planeta Terra depende da evolução complexa do DNA tudo tudo que é vida não importa se é planta não importa se é vírus que é no limite vírus é no limite da vida porque como ele não se reproduz sozinho ele precisa do hospedeiro para se reproduzir e como ele não tem metabolismo eles dizem que é no limite porque ele se reproduz mas usando algo do outro para ser vida tem que se reproduzir sozinho e tem que ter capacidade de ter metabolismo interno então a partir dessa complexidade nós estamos criando os vários seres na face da Terra e é uma complexidade a partir da complexidade do que é criado pelo DNA mas todos nós somos constituídos por DNA e somos o produto dessa diversificação em cima da complexidade vamos adiante isso aqui chega 4 bilhões de anos depois no ser humano o slide ficou muito pequenininho não vai dar para a gente falar mas também não precisa o que que importa para nós aqui é que isso é uma cadeia de complexização onde o ser humano está na ponta no extremo da complexização e os seres com vida anteriores ficaram no início da cadeia de reprodução do DNA agora talvez vocês estejam começando a entender por que que eu acho que é impossível a gente deixar isso tão distante da psicanálise quanto ficou principalmente um assunto como o processo civilizatório nós vamos achar que foi um acaso que nós nos tornamos para sempre civilizados que se criou uma invariante social é impossível ter uma invariante social então se há um processo civilizatório com invariantes alguma coisa ligada a esse processo evolutivo deve ter adiante igreja então aqui nós já temos a evolução dos homo que esse slide nos interessa pouco ele é mais para mostrar que todos têm estruturas de DNA que são muito parecidas de vez em quando a gente ouve até sai no jornal não que nós os austro-opitecos nós temos só 3% de diferença tá mas esse 3% de diferença é toda a diferença faz a gente poder criar o que criou né se não todos nós temos só os austro-opitecos e não somos grecia o próximo favor isso aqui são todos os homos como se fosse uma fotografia como hoje em dia eles conseguem fazer parecendo fotografia vamos adiante igreja e aqui tem a primeira cena que já começa a nos interessar para o assunto em si né por quê porque nós temos um grupo de seres que ainda não são homo sapiens né mas organizados para caçar em grupo né e não só caçar como eles dividiam tarefas né então divisão de tarefas e caçar sobreviver através da caça já tem rituais muito antes do surgimento do homo sapiens quando a gente diz muito antes a gente está falando muito antes mesmo isso aqui está previsto como algo mais ou menos entre 300 mil e um milhão de anos atrás então é tempo muito grande né mas já havia organizações sociais mínimas né por isso que eu vou insistir na tese primeira não pode ser algo que não tem a ver com evolução né então nós vamos ter que pensar o que como é que a gente vai ajudar a entrar evolução nesse assunto próximo slide aqui são outras cenas onde tem adição de tarefas mais clara e aonde se começou a usar fogo e isso é outra coisa não foi o homo sapiens que começou a usar fogo né foram 200 mil anos antes do homo sapiens que começou a usar fogo né e isso mudou a forma como o homo sapiens pôde se alimentar né com muito mais aproveitamento da proteína né se o homo sapiens tivesse que comer carne crua nós não temos nem estrutura física para isso nós não temos mandíbula de leão né e nem aproveitamos a proteína da mesma forma então e nós precisamos de muita proteína por algo que nos interessa muito nós vamos ver daqui a pouquinho então vamos adiante aqui tem outra coisa que eu acho muito importante né olhem a evolução aqui austro-hobitex homo abris eretos homo nandertales e homo sapiens sapiens né às vezes a gente recebe a informação de que quem começou a usar instrumentos foi o homo sapiens né olhem lá onde é que começou no homo habilis muitos e muitos milhões de anos antes já começou a usar instrumentos né então isto aqui vai nos levando para algo que é a diversificação do cérebro né o cérebro começou a ter propriedades que não tinha antes né nessa evolução passou a ter um cérebro com mais capacidades tinha uma lenda que era o tamanho do cérebro né como o ser humano tem o cérebro maior que também não é verdade né proporcionalmente o homo erectus proporcionalmente tem um cérebro maior do que o de ser humano mas não com as mesmas áreas e nem com as capacidades né então precisou ter evolução para a gente ir aprimorando vocês podem ver que o homo habilis tem uma pedra na mão que ele usava para provavelmente abrir coco ou alguma coisa assim ou bater na cabeça de alguém mais quem 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 viu o 2001 o de ser humano espaço é um australopitex que descobre que ele pode usar o osso para bater na cabeça do adversário né é o australopitex então mas o instrumento do homo vertales é muito mais sofisticado que do do homo erectus né então a gente foi sofisticado dos instrumentos assim como o nosso cérebro foi sendo cada vez mais capaz de criar instrumentos particulares e aí tem coisas muito curiosas o homo erectus já sabia fazer coisas que a gente olha e diz assim não mas isso aqui deve ser do século agora do século 19 20 porque eles tinham por exemplo uma lança que eles podiam desmontar a lança para mudar qual era o como é que se chama isso a ponteira essa é a palavra que eu vou brigar para mudar a ponteira e tu vê a complexidade que eles fizeram aquele negócio mas isso era o homo erectus que sabia fazer isso né então são várias lendas que a gente vai vai tendo e que talvez tenha ajudado a que a gente não não entrasse no na sequência posso slide e aqui tem uma coisa que nós vamos deter um pouquinho porque vocês podem ver que aqui são seres femininos né a evolução são de seres femininos desde que desceram das árvores o astropteco desceu das árvores até o homo sapiens feminino que carrega o filhinho do jeito que está carregando tá por que que nós vamos deter porque há algo que a gente costuma não prestar atenção ainda que todos nós saibamos tá evolutivamente nós passamos a ter gravidez mais longas só tem quatro espécies que tem gravidez mais longa do que os seres humanos essas quatro espécies tem gravidez mais longa porque são descendentes direto dos dinossauros são sobreviventes dos dinossauros são os elefantes as baleias os crocodilos esses seres tem gravidez um pouco mais longa mas não porque a genética fez eles terem a genética dos dinossauros já era assim e eles mantiveram isso o ser humano tem uma gravidez muito mais longa não mais longa que a do elefante não mais longa que o do crocodilo nem da baleia mas por que porque nós geneticamente investimos no desenvolvimento da mente do cérebro e da mente esse investimento exigiu que a gente comesse mais proteína e a proteína tem que ser cozida para a gente poder alimentar o cérebro que é o que mais consome energia no corpo humano e com isso nós precisamos ter um tempo maior para desenvolvimento do cérebro tanto que a gente nasce e o cérebro não está pronto o cérebro leva muitos anos para ficar totalmente pronto em torno de 15 arredondando a conta então vocês vejam o tamanho do problema que se criou com essa evolução porque a gente não só nasce incompleto todos os mamíferos dependem do ser que o cuide e o alimente mas nós precisamos para tudo uma girafinha que também é descendente de dinossauro ela nasce e ela já sai caminhando nós levamos mais de um ano para começar a caminhar e ainda temos que engatinhar antes e alguém tem que ajudar e nós estamos falando só engatinhando falar então nem se fala e todas as outras coisas nós levamos sempre é tudo muito comprido porque nosso investimento é desenvolver o cérebro e a mente deu certo esse investimento nós realmente temos mentes privilegiadas o que que o que que foi necessário aqui como nós temos uma incompletude nós tivemos que desenvolver uma comunicação diferente e essa comunicação nos interessa muito quando a gente fala por exemplo em intuição e empatia que também estava na reunião de terça-feira quem não veio perdeu o trabalho da Vênia é ótimo e o comentário do Favalli eu só ouvi falar do teu comentário porque eu cheguei atrasado não podia ouvir o teu comentário mas ouvi falar bem que foi interessante e abriu bastante a discussão então quando a gente fala em intuição e empatia talvez a gente esteja falando de algo que é de um nível arcaico pelo menos se ele começa pré-natal ou não a gente não tem como ainda o Roussillon disse uma coisa muito impactante nessa sala aqui por vídeo porque ele disse o seguinte o arcaico é entre o pré-natal e o psíquico e ele disse que não há nenhuma evidência possível de que no pré-natal exista atividade psíquica ele disse com todas as letras sem titubear é a mesma posição do La Panche a mesma posição do Green então pelo menos três franceses de algum renome dizem a mesma coisa e vários outros mas também tem muitos principalmente americanos que dizem que tem psiquismo desde o sexto mês de vida mas a gente não sabe como é que a gente chega a essa conclusão porque relação com o bebê é diferente de psiquismo relação com o bebê que o bebê interaja é diferente de psiquismo apego é diferente que é uma coisa que a gente vai ver a seguir então nós precisamos por essa situação evolutiva ter uma comunicação diferente onde a gente teve que introduzir intuição e empatia definindo a intuição como algo que está na linha da gente poder intuir ou seja fazer uma prospecção e mais tarde eu vou falar sobre isso sobre o que que está na mente do outro e a empatia poder se colocar no lugar do outro então esse jogo intuição e empatia é provável que ele tenha começado pela incompletude do ser humano como nós éramos muito incompletos nós necessariamente tivemos que desenvolver algo geneticamente que nos colocou no mundo de poder antecipar o que o outro sente e o que o outro de alguma maneira está vivendo se isso for verdade o papel da intuição e da empatia na comunicação inconsciente aumenta horrores e o tal do não verbal ganha outras dimensões porque o não verbal deixa de ser gestos ou metacomunicação e passa a ter elementos como intuição e empatia que fazem parte de uma comunicação não verbal que não é mágica ela é e nós vamos discutir isso daqui a pouquinho com detalhes tá mas esse é um ponto outro ponto que nos interessa e que eu não achei nenhuma figurinha que pudesse trazer mas eu posso explicar que também tem a ver com comunicação é o seguinte nós passamos o homem o homem neandertalhes já tinha tarefa divisão de tarefas grande nós passamos a ter muito mais o ser humano divide tanto tarefas que nós somos incapazes de reproduzir hoje em dia qualquer coisa que a gente usa se alguém me disser que eu tenho que construir um microfone eu vou levar uns 5 mil anos para fazer um microfone essa é um conhecimento compartilhado e uma tarefa compartilhada eu estou falando uma coisa que é meio óbvia meio concreto mas a divisão de tarefas ela começou desde sempre no homo sapiens e ao começar desde sempre provavelmente ela precisou também de uma comunicação diferente porque quando nós descemos das áreas nós deixamos de ser pequenos bandos nós passamos a ser grandes bandos com muita distância então as habilidades comunicacionais tiveram que mudar e muito da linguagem se desenvolveu em cima desta variável a gente precisou ter elementos para poder se comunicar de várias formas e por isso que eu vou dizer de novo eu acho uma imprudência a gente ficar fora desse conhecimento eu acho que a gente se colocar fora faz a gente não poder conversar com o resto das pessoas que conversam sobre o desenvolvimento humano adiante Gresson por favor então vamos as sociedades complexas uma progressão histórica dentro da complexidade das coisas eu perdi o livro que eu tirei essa imagem mas eu posso garantir para vocês se não foi eu que fiz ela então um dia eu devo encontrar ele de novo para dizer de onde é que eu tirei marca mas bem à esquerda a minha esquerda aqui à direita da fotografia da imagem tem os coletores e caçadores que tem um controle de estrutura pequeno com uma topologia pequena especialização pequena e portanto olhando lá para cima o nível de complexidade é mínimo isso vai aumentando na curva e nós vamos para civilizações mais primitivas para a revolução industrial para os sistemas híbridos até chegar na civilização chamada de rede a civilização em rede isso aumenta o nível de complexidade de uma forma exponencial por que que isso nos interessa porque o processo civilizatório tem que ter algumas invariantes mesmo que a complexidade mude porque nós vamos continuar tentando viver de uma forma civilizada ainda que alguns joguem no time contrário mas nós vamos tentar viver de uma forma civilizada isso é uma coisa que eu vou falar de novo depois mas eu quero antecipar que é o seguinte é claro que ao longo do tempo o ser humano evoluiu em termos de manutenção do processo civilizatório é só ver o que eles conseguiam em termos de coletivos por exemplo só a gente começar a prestar atenção nos direitos da criança nos cuidados com o feminismo não ideológico mas a recuperação das mulheres na inserção das mulheres dentro do grupo de iguais humanos todas as organizações que se preocupam em ter de alguma forma algum convívio pacífico e que procuram fazer instituições que ajudam nesse tudo isso é a favor de um de um equilíbrio populacional equilíbrio civilizatório que a gente tem crescido como tudo flutua e a gente vai falar nisso daqui a pouquinho é óbvio que o que flutua a gente vai para frente e volta para trás vai para frente e volta para trás mas então a sociedade ela foi se complexizando em termos de estrutura mínima a gente pode falar tudo em detalhes depois se vocês quiserem eu achei que isso não precisava vamos adiante então a minha pergunta de pesquisa para usar um termo que se usa em teses é possível mantermos a hipótese que Freud dispôs em 1930 no mal-estar da civilização de que a civilização é uma resposta a uma necessidade de segurança organização familiar e social e progresso material essas palavras são Freud as custas basicamente do recalque e da inibição da meta funcional ancorado nas pulsões sexuais e agressivas e que nessa hipótese o mal-estar da civilização está centrado em uma frustração narcísica universal e continuada nós temos como manter isso como a hipótese única do processo civilizatório vamos levantar hipóteses adiante é possível não termos uma hipótese que envolva genética evolutiva onde a evolução das espécies nos coloca adiante de uma pulsão civilizatória que por algum motivo não existe na nossa literatura ou pelo menos uma tendência civilizatória que nos leve em direção ao outro e ao coletivo em movimento oscilatório ao narcisismo por que nós vamos ter uma coisa que me parece tão depois de ter dito isso é que não houve de Colombo eu tenho certeza que vocês estão achando óbvio mas quero dizer para vocês que não existe ninguém escreveu sua pulsão civilizatória ou pelo menos ninguém que se localize eu acho que tem como diria Beth Joseph num determinado caso que a pessoa não entendeu a transferência ela disse assim é tem alguma coisa faltando tu não precisa falar na transferência mas tem que entender então nem pensar na possibilidade de que exista uma pulsão civilizatória eu acho que nesse nosso ambiente cabe a pergunta próximo slide não seria uma hipótese razoável de que nossa tendência é criar redes de significação psíquica e posteriormente de símbolos psíquicos em direção a complexidade como a gente sabe que funciona fosse acompanhada de uma tendência a criar estruturas civilizatórias em rede de cada vez maior complexidade é tão absurdo a gente equiparar o que passa no intrapsíquico do que passa na nossa relação com o outro e com o coletivo nós não podemos complexizar as duas coisas simultaneamente e que isso deve estar também em nossa situação antropológica fundamental um termo do Laplanche como o conceito do Laplanche possui as características universais e continuadas principalmente antropológicas não antropológicas metaforicamente essa é uma situação antropológica talvez a gente tenha que incluir uma pulsão civilizatória estou propondo a discussão vamos tentar entender como é que a gente pode incluir isso eu acabei de sentir que eu estou sem noção total eu estava achando que estava tão fluida a conversa sem noção batem muita gorba na frente ainda bem que eu tive a segunda parte em 1908 vou ler mais rápido Freud em moral sexual civilizada doença nervosa moderna já apontava que para a adaptação do homem à cultura era necessário haver limitação e emissão da vida pulsional como a gente falou antes levando ao que define posteriormente como o constante mal-estar do indivíduo no processo de aculturação sua atenção está mais voltada nesse momento em 1908 a sexualidade e secundariamente a agressão seguinte Gerson Freud apresenta uma ideia de que haveria uma tendência inicial de subição do indivíduo à cultura as leis que constituem o pródigo de conduta são exteriores e impostas ao sujeito em civilizações demasiadamente repressivas mas logo uma disposição e um equilíbrio natural entre os registros do desenvolvimento do indivíduo então tem registro do desenvolvimento do indivíduo que voa a favor de uma coisa que favorece a civilização e os da vida social haveria uma propensão à harmonia determinada pela própria natureza do homem tudo isso é o Freud que utilizaria a racionalidade e o pensamento científico para absorver e incorporar os elementos culturais e equilíbrio com sua vida pulsional então parcialmente limitado a minha única discordância aqui que talvez não seja nem a racionalidade nem o pensamento científico deve ter alguma coisa do mundo das transformações específicas que nos leva para o outro lado adiante não vai dar tempo Freud alterou sua reflexão a respeito do mal-estar no texto 30 influenciado pelas ideias desenvolvidas a partir de 20 principalmente no papel central do masoquismo da pulsão de morte e sua deflexão a destrutividade nesse emção chama a atenção de que o homem não é um ser dócil que ataca o ser atacado mas seres com um significativo quanto de agressão institual concluindo que o homem é o lobo do homem adiante Grayson e essa nós já vamos pular adiante Grayson aqui tem algo que vale a pena ser mencionado para discussão porque muitas discussões reduzem lembrem do assunto reduzir reduz o assunto ao desamparo então como o ser humano é desamparado ele precisa se ligar ao outro se fosse assim nós teríamos que ter algo dentro de nós que nos ligasse ao outro não basta a gente ser desamparado a gente poderia ser desamparado e perdido desamparado e ficar se matando usando a posição de morte em todos os sentidos todo o tempo se a gente junta e liga tem que ter algo que vá nessa direção adiante Grayson bom aí tem o problema da maioria que é muito importante ser dito entretanto a maioria teria de utilizar o recalcamento aguardando o retorno recalcado na neurose e esse seria o preço a pagar pelo ordenamento civilizatório nesse novo contexto em oposição anterior tanto o indivíduo como a sociedade são vistos como sistemas abertos complexos e influência mutua constante portanto sendo reciprocamente constituídos em continuado processo de transformação tudo isso aqui deveria ter uma conclusão então nós temos uma coisa dentro que vai em direção a pulsão civilizatória mas não surgiu adiante adiante de novo vale a pena nesse slide destacar o seguinte se chama de sociedade primitiva desde 1876 as que não tem pensamento diversificado e não tem uma força em direção a heterogeneização e tem o domínio do pensamento totalitário a minha pergunta é como primitiva é a nossa sociedade do século XXI mas slide seguinte como eu falei em oscilação entre narcisismo e algo civilizatório é preciso a gente falar um pouquinho sobre oscilações os sistemas complexos uma das características é a oscilação um exemplo é se o elétron é massa ou ele é energia ou se existe matéria ou antimatéria existe matéria e antimatéria em oscilação continuada e a matéria tem que predominar sobre a antimatéria se vai surgir matéria mas vai continuar tendo oscilação contínua adiante igreja adiante igreja é adiante igreja essas oscilações são parte da criação das propriedades emergentes e é parte do sistema complexo determinante complexo isso aqui essa figurinha se mexe mas ela não está se mexendo como nós não temos tempo ela não vai se mexer isso aqui é o jogo entre antimatéria e matéria é bem bonitinho esse slide mas imagine isso aqui desaparece e aparece desaparece e aparece vamos adiante não dá pra ver direito mas entre o PS e o D tem a certa de dois de duas direções dá pra ver aqui de onde eu estou não isso é uma oscilação que o Bion inspirado no pensamento complexo o Bion lia muitos físicos ele disse que o após eu esqueci do paranoide e a depressiva era uma oscilação contínua não era a gente tem que chegar na posição depressiva não é a gente atinge a posição depressiva mas a fragmentação e a integração elas são uma oscilação contínua a minha proposta é a seguinte Gerson o Bion também falou que narcisismo se segue ao socialismo só faltou ele botar a certinha para os dois lados então o próximo Gerson narcisismo investimento no outro deveria ter uma certinha de dois obviamente uma oscilação contínua se a gente pensar em termos evolutivos se nós somos completamente dependentes quando nascemos nós temos que ser infinitamente abertos ao outro nós temos que ser capazes de receber mensagem do outro amplamente porque nós somos totalmente independentes nós temos que ter um aparelho que permita que a gente receba tudo mas tem que ter o psiquismo e eu vou ter que reduzir o assunto o psiquismo ele vai em direção a emancipação e a autonomia todo o psiquismo é a criação de um ser individual integrado com o mundo mas individual o primeiro fechamento do do homem é o narcisismo o narcisismo é o primeiro fechamento no sentido que nós vamos tentar começar o processo de individuação isso o narcisismo de vida narcisismo estruturante como a gente quiser chamar esse narcisismo ele é fechamento porque a gente estava infinitamente aberto e a gente precisa começar a se individuar próximo slide e a minha proposta dentro desse assunto é que todos os elementos psíquicos são assim elementos com significado oscilam com elementos sem significado pré-consciente oscila com consciente intra-psíquico oscila com intersubjetivo progrediência oscila com regrediência por que isso é importantíssimo porque por exemplo a gente ter uma teoria só intra-psíquica é ver o mundo pela parcialidade a gente ter uma teoria só intersubjetivo é ver pela outra parcialidade a gente tem uma oscilação entre intra-psíquico e intersubjetivo e a melhor intuição e razão e por aí tudo todos os elementos psíquicos nós temos um sistema complexo que as oscilações são continuadas e permanentes não é o B1 começou com PSD não você não esquece para não depressivo o B1 não é flechinha para os dois lados bom a gente não tem importância se for melhor vamos adiante Grês isso aqui é só para mostrar a complexidade não vamos ter tempo vamos adiante para poder ter alguma conversa eu vou pular vários slides agora se tiver algum assim de fundamental importância eu paro esse é bem bonito é interessantíssimo em termos de que o seu momento está sempre se reconstruindo desconstruindo reconstruindo e todas as partes da nossa mente e nosso psiquismo estão em permanente oscilação continuamos Grês isso aqui é importante elaborar representação interna do seu ambiente com algum nível de detalhamento é uma propriedade de animal todos os animais fazem isso então a gente vai ter que aprender a diferenciar representação psíquica o que é representante psíquico do que são representantes mentais que a palavra não existe na literatura por que é muito importante porque como é que um retinho se localiza dentro de um labirinto ele tem que criar uma imagem do labirinto é apenas o óbvio como é que um cachorro localiza onde é que é que ele tem que fazer xixi depois de aprender é porque ele conseguiu criar uma imagem mental ele tem um representante disso isso não tem nada a ver com psiquismo quando a gente chama de representante de uma forma ampla a gente acaba chegando a conclusão que Camundongo tem psiquismo e às vezes a gente ouve não, mas então tem psiquismo não, pessoal representante mental não é representante psíquico adiante, Grayson adiante, Grayson adiante, Grayson só para mostrar que elefantes asiáticos desenham adiante, Grayson aqui tem um tema que há muito tempo eu venho falando nisso já está no meu trabalho para mim efetivo já está em tantos lugares que muitos já devem ter ouvido mas eu acho que é importante repetir obviamente nós temos um corpo não precisamos discutir essa parte uma propriedade emergente é a mente e a segunda propriedade emergente é o psiquismo então nós temos corpo mente e psiquismo nem todos os psicanalistas estão de acordo com isso e há uma polêmica grande porque daqui a pouco aparece por quê então vamos adiante, Grayson mente tem funções mentais tudo aquilo que a gente chama de funções do ego são funções mentais que não dependem do psiquismo a gente aprende que o psiquismo tem a ver com isso mas memória a criação da memória não depende do psiquismo a recuperação da memória e a maneira como a gente vai relacionar elementos com o significado na memória isso é psíquico mas a criação da memória não é psíquica outros animais aliás todos os animais têm memória animal que tem tubo neural tem memória nós temos uma memória muito mais sofisticada e muito mais complexa já passamos do slide da complexidade mas não vai dar então apego é parte da mente vida institual é parte da mente cognição é parte da mente psiquismo em princípio tem a ver com sexualidade significado da experiência emocional quando a gente começa a dar significado para a experiência emocional e a gente começa a ter que lidar com a sexualidade humana nós entramos no mundo especificamente do psiquismo e esse é um dos grandes argumentos porque é impossível que isso aconteça no mundo pré-natal mas tudo isso é para discussão vamos adiante vamos adiante 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 aqui nós vamos parar um instante pode ser aqui esse é um modelo por incrível que pareça eu fiz em 2003 e apresentei nessa sala aqui não era nessa acho que não era nessa 2003 acho que não era aqui já era? então 2003 nessa sala aqui que é o seguinte a humanidade tem ciclos é óbvio aonde há equilíbrio e desequilíbrio nos sistemas de controle grupal da agressão e da sexualidade e com isso nós temos mentes mais tirânicas nós temos períodos de mais totalitarismo períodos de mais fanatismo e agora nós acrescentamos tribalizações e a cultura do ódio e nós acrescentamos a inteligência artificial com a sua magnífica capacidade de manipulação da informação e isso vai nos levando para uma situação de uma complexidade interminável mas não é para hoje o que isso significa? significa que nesse pêndulo ou nós favorecemos o recalque ou nós favorecemos a desmentida e a proclusão quanto mais em termos de mito simbólico a gente favorecer o recalque mais civilizados nós vamos ser quanto mais nós favorecemos a desmentida e a proclusão mais nós vamos estar perto do desmonte do psiquismo que é o que está acontecendo agora de novo adiante por favor adiante adiante isso aqui é importante a gente falar o que que aconteceu depois da década do cérebro a década do cérebro aconteceu entre 1990 e 1999 o governo dos Estados Unidos decidiu investir corretamente nas pesquisas sobre o cérebro e com isso botou 1,5 bilhão de dólares 1,5 bilhão de dólares em pesquisas sobre o cérebro e muitas coisas evoluíram magnificamente por exemplo não tinha ressonância magnética antes disso aqui só para dar um exemplo e tem muitas outras coisas qual é o nosso problema é que o pessoal da neurociência e dos modelos da mente que são ligados à neurociência das teorias da mente como o pessoal americano chama tomou conta começaram a produzir trabalho trabalho livro 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 e nenhum deles fala em nada de psiquismo no máximo dizem que psiquismo é uma maneira de chamar estados variados da consciência então não há inconsciente não há inconsciente recalcado nem se fala não é nem para pensar nisso isso isso nos botou num lugar muito complicado porque nós vamos ter que provar que a gente existe mas nós vamos ter que provar que a gente existe num mundo que já está nos tirando já não tem mais por que pensar em psiquismo e com isso a psicanálise vai acontecendo o que basta ir em qualquer congresso para ver o que está acontecendo vamos adiante a mente totalmente aberta recebe mensagens mas nós vamos ter que passar vários agora passa por favor Gerson pois é claro mas eu tenho algo a dizer antes não eu sei mas tem algo importante dizer vamos adiante 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 aqui é importante vai sim eu vou dizer rapidinho e tem figurinha no modelo do Laplanche nós temos três situações uma é da tradução a outra é a do recalcamento e a terceira é da sublimação quem acompanhou o trabalho da Ana Cristina Pandolfo viu que ela fez uma super boa revisão do trajeto sublimatório o que foi o trajeto no Freud o que foi o trajeto no Laplanche e o que foi o trajeto no Scarfone e são coisas diferentes e sublimação para o Laplanche é diferente da sublimação para o Freud sublimação para o Laplanche não é inibição da meta pulsional e nem dessexualiza ao contrário é investimento sexual quando tem falha na tradução tem recalcamento necessário então tu entra com algo da biologia ou seja tradução eu acho que tem uma fonte biológica recalcamento tem uma fonte biológica e sublimação tem uma fonte biológica então são os recursos que a gente tem se falhou tu entra com recalcamento e cria o inconsciente reprimido próximo slide se deu certo se tem sucesso a tradução tu tem que seguir com a sublimação a sublimação é o investimento esse investimento vamos adiante Gressa por favor vamos adiante vamos adiante vamos adiante aqui nós vamos parar três minutos não, não mas eu faço questão de bater boca quero avisar para vocês que nós nos conhecemos mais ou menos há mil anos tá bom essa sequência de figuras termina o assunto vamos supor que o paciente me fez criar essa imagem aqui tá vamos adiante na minha mente eu me descolei do paciente comecei a ter um movimento dentro da cadeia sublimatória que vai na mesma direção da transformação em alucinose do bion e vai da mesma direção que a regredência e progredência do principalmente quando falava pelos botelos o Freud já falava o Green falou mas o botelos especificaram então vamos adiante aqui eu começo a retirar propriedades na minha mente da figura que tinha me surgido o número de propriedades formais vai diminuindo vamos adiante até que essa figura adiante ela vai começando a ser desmembrada aqui o Danilo nos impostou uma figurinha e ela vai em direção a um desmembramento e a um ponto que ela vai ficar uma figura não identificável que é no limite da figurabilidade adiante que é no limite da figurabilidade tanto a regredência e progredência quanto a transformação alucinose quanto a ideia de sublimação do Laplanche elas vão na direção de reconstruir reinvestir e portanto próximo slide só que vocês veem estamos reconstruindo de forma diferente porque agora tem elementos do outro e tem elementos meus vamos adiante a gente vai reconstruindo até chegar na figura humana até que se criou sabe-se lá por que não interpreta o que quiser eu posso dizer que foi a figura que eu achei que é muito difícil achar casais que não sejam erotizados hoje em dia na internet então esse aqui eu achei que servia para o meu propósito e que é uma nova figura o que isso tem a ver com o processo civilizatório a minha hipótese que eu não vou poder desenvolver mais do que um minuto de frase aqui é que essa sublimação no La Blanche ela investe no outro e no coletivo para criar um movimento de nova significação e de comunicação da nova significação através do mito simbólico no espaço coletivo a partir daí eu passo a ter consideração pelo outro cuidado pelo outro e compartilhamento não é apenas um narcisismo que eu vou ter que encolher para poder conviver com o outro apesar de que no fundo eu queria furar o olhinho B não então a minha proposta dita da forma mais reduzida possível é que a gente tome o modelo sublimatório do La Blanche estenda ele para o modelo civilizatório e que esse investimento o reinvestimento progrediente vai criar um espaço de civilização muito obrigado desculpe a correia obrigada Carlinhos então vou logo passar para Viviane Zellig Cristina e Maurício que estão inscritos tá para desculpe porque eu queria participar tu trouxe tanta coisa e tanta coisa interessante a gente fica com vontade de ter espaço a bateção de boca no bom sentido da gente conseguir fazer e fazer isso são muitos conteúdos eu acho que tu tem que te dar conta que é muita coisa e que se precisa de tempo para digerir porque tem muitas coisas em tudo que tu colocou eu vou trazer as coisas assim para gerar polêmica dentro dessa ideia primeiro eu não acho que a psicanálise nega talvez historicamente tenha negado mas eu acho que hoje em dia eu não acho eu acho que cada vez mais essa divisão entre material e material e psíquico e físico e tal tende a se diluir e formar um todo o que o Henri Atlan que é o estudioso da complexidade diz é que é o seguinte cada área da ciência tem que observar o fenômeno de um determinado ângulo com determinadas regras essa regra não é o todo que os psicanalistas talvez tenham ao longo dos anos é investido em que eles poderiam explicar tudo isso não dá agora nós temos que olhar para essa parte porque é na nossa disciplina então isso vai ter determinadas regras que são regras do jogo mas não são a verdade o problema é que às vezes se acredita que se tem toda a explicação então eu acho que isso é importante assim desde o Freud eu acho que ele sempre nunca deixou de fora que a biologia subjaz tudo não existe nada que não tenha a biologia uma base biológica então eu sei que isso é só uma questão às vezes mais semântica mas eu acho importante da gente colocar e batalhar porque eu acho que essa é a tendência em segundo lugar o teu sobre a pulsão civilizatória eu não vejo isso lembra um pouco a posição positivista quando o Freud era positivista vocês se lembram? vai ter um estágio assim o estágio assado depois o estágio final científico e o homem evoluindo eu não vejo essa direção não só com idas e vindas mais do que isso eu tenho a impressão que há um progresso do ponto de vista de criação tecnologias e tudo isso impressionante mas a sociedade humana não está evoluindo eu acho que isso é uma certa pretensão quando a gente se vê acima na escala evolutiva o que eu acho que é um equívoco o pessoal que estuda por exemplo colônias de formigas que obviamente não tem psiquismo tem uma organização e um sistema de comunicação que funciona super bem e que funciona super bem com distribuição de tarefas então o que eu queria mais é colocar porque eu não vejo que há uma direção eu tenho há um crescimento o Harari é totalmente otimista eu adoraria ser otimista porque há um há um progresso no sentido de desenvolvimento assim de ciência de barbaridade coisas imensas mas cada bebezinho que nasce nasce um egoistinha não é egoistinha ele nasce e precisa ser civilizado no sentido mas é cada vez a cada momento então o mais que eu queria provocar para a gente discutir porque eu não acho que a gente vê nenhuma evolução no sentido de que o homem está melhor e que a ciência conseguiu dar conta das explicações e produzir sociedades melhores pessoal não estamos em sociedades melhores isso não está acontecendo do ponto de vista de relações sociais mas enfim eu acho bom porque são espaços que a gente pode seguir debatendo e que a gente tem que debater essas questões bom no meu lugar comprimindo embora eu acho que concordo que a Viviane é tanta coisa que a gente fica meio a gente fica naquela última figura da figurabilidade que vai se desfacendo mas enfim de certa forma a Viviane tocou um ponto que eu queria tocar essa história da pulsão civilizatória eu queria entender não pelo aspecto que a Viviane está colocando se a humanidade está ou não está mas assim pelo que eu queria entender que o Freud a ideia do Freud que a civilização se construiu a partir do trabalho do negativo que é a repressão da pulsão sexual agressiva e tal então eu queria que tu assim tu propõe algo que é do trabalho do positivo que não não dependeria eu digo assim seria inato inclusive se é que eu entendi bem algo que seria inato independente do trabalho do negativo da da ideia do Freud da repressão das pulsões então só para tentar dentro dessa linha então assim que tu disseste que ninguém escreveu sobre isso então o que eu vou fazer o que eu vou falar é uma aproximação não é exatamente mas assim se tu concorda o que tu acha sobre isso o Chervé tem uma ideia ele escreveu na nossa sociedade na revista de que existe uma tendência ao infinito da pulsão de vida e uma regressividade extintiva ligada a pulsão de morte e que entre um e o outro existe um imperativo processual que vai dar uma canalização dessas duas pulsões para evitar tanto o infinito quanto a extinção o que me ocorreu poderia ser uma nessa linha e a outra coisa que eu queria comentar sobre a questão da mente e do psiquismo que eu eu fiquei um pouco assim eu já tinha um dia que eu ouvi alguma comentar ah não tem o podcast que tu falasse sobre isso que a gente usa esse termo mente e psiquismo como algo assim sinônimo assim então pelo entendido tu coloca a mente um pouco mais perto do biológico do cérebro das funções do ego enfim que estariam mais ligados a algo assim como tu diz assim o registro da memória seria algo da mente um registro de algo que a gente viveu sensorialmente mas que a reprodução da memória ou a construção seria do psiquismo então queria entender um pouco essa questão mas de qualquer maneira eu acho que tem uma questão interessante que o Roussillon tem um artigo num livro da APA sobre memória temporalidade no mesmo outro termo em que mais ou menos ele fala assim existe a vida psíquica vamos dizer assim não é bem exatamente mas sim a gente primeiro tem uma vivência de registros sensoriais e esses registros sensoriais são biológicos mas em dado momento o sujeito passa a fazer ele chama de marca conceitual e aí a partir dali começa a se construir simbólica assim que eu entendo mas eu não tinha essa ideia que tu está colocando uma ideia de mente e psiquismo como coisas separadas ou diferentes é isso então agora eu vou passar para a Cristina depois já deixa ele para o Maurício bom eu também queria te cumprimentar Kalix sempre é muito complexo tudo que tu traz é muito denso é muita coisa realmente para a gente processar mas também fiquei com a questão da pulsão civilizatória que a Viviane e o Zellig comentaram porque eu fiquei pensando o quanto isso porque eu entendo esse processo civilizatório através enfim Freud e o intrincamento pulsional no encontro com o objeto eros entra e liga a pulsão de morte e a partir daí vai se dando o processo e é como eu entendo inclusive enfim não sou eu que entendo mas como eu leio e acho que é o que o Grimm coloca o próprio Freud que é como o objeto entra em cena entra no sujeito e a partir daí vai se constituir o aparelho psíquico então eu fiquei pensando no que difere essa pulsão civilizatória que tu coloca disto que é uma propriedade emergente desse encontro do objeto com o sujeito que vai desenvolver o sujeito do intrincamento pulsional eu fiquei querendo saber por que que tu considera algo diferente disso na pulsão civilizatória passando para o Maurício já tem também a Débora Schaaf que está online pode ser também ela então depois a Débora Schaaf e o Grayson nos passa tá acho que é um tema que já ficou evidente que merece continuidade e é uma pena que a gente vai ter um pouco de tempo para discutir eu vou pensar um ponto tem várias coisas na sequência do raciocínio que foi desenvolvido que mereceriam um questionamento assim não da minha parte mas eu diria que da parte da comunidade científica que foram colocadas como afirmações então acho que mereceria um debate continuado depois mas assim eu vou pensar um ponto que eu acho que é bem fundamental na continuidade do raciocínio que é a questão do reducionismo porque ele vai tendo consequências em todo o raciocínio desenvolvido a maneira como foi usado o termo reducionismo seria assim um sentido popular de reducionismo que é quase um sinônimo de simplismo mas reducionismo é um termo da epistemologia específico que não tem nada a ver com simplismo e que é linha de pesquisa em inúmeras universidades no mundo por décadas posso citar só como exemplo só um exemplo ali serei na Universidade da Califórnia em Davis só como um exemplo então reducionismo não tem nada a ver com simplismo é um termo da epistemologia específico que se refere as disciplinas estão em continuidade ou não esse grande debate eu acho que isso vai ter consequências em todo o raciocínio depois porque por exemplo a ideia de que propriedades emergentes elas estariam em descontinuidade ou se estuda o reducionismo então a redução não é tornar simples ou reduzir a simplicidade mas é fazer um trânsito que eles chamam de bottle up e up down entre as disciplinas vendo a continuidade ou discordando disso mas é um eu só queria pontuar que é um conceito epistemológico complexo que não tem nada a ver com simplismo e que eu acho que tem implicações para todas as questões que a gente poderia não tem uma série de afirmações assim que eu acho que a gente deveria conversar sobre por exemplo de que não existe psiquismo no estudo das neurociências isso não é verdade simplesmente assim eu só vou exemplificar assim é linha de pesquisa em vários lugares do mundo a intuição vou citar o Oliver Tumbo da Universidade de Bengel na Inglaterra há décadas em linha de pesquisa intuição foi tema da conferência de aceite do Nobel do Daniel Kahn e chora de Sesterão pode até discordar mas não afirmar que não existe não é que existe pode concordar ou não série de questões mas vamos pegar a intuição porque eu infelizmente não pude assistir o trabalho da Viviane porque eu estou abrindo um seminário simultaneamente mas assim é só como um exemplo então eu queria pontuar essas questões assim que eu acho que vão ficar se a gente der continuidade e merecem só para a Débora Schaaf enquanto a Débora ali se prepara só para dizer Caliche que nós estivemos com 48 inscritos agora estamos com parece que 38 online eu quero dizer me escutam sim tá oi pessoal que ruim não ver vocês mas pelo menos vejo aqui vocês dois na mesa já ajuda um pouco Caliche fiquei pensando muito sobre a pulsão civilizatória que falasse e no primeiro momento eu associei um pouco com uma possibilidade de a gente aproximar isso da pulsão de vida trazida como algo de ligação que enfoca uma ideia de ligação e eu tenho pensado muito sobre isso assim o que é a vida em si acho que vou mostrar uma monte de coisa mas enfim que vida não seria só ligação eu não sei se a gente não ficou demais nesse ponto da ligação mas que tem essa coisa da organização que eu não sei se quando tu fala quando tu enfatiza o aspecto civilizatório tu tá falando sobre organização que eu acho que é um ponto que a gente talvez precise pensar mais nesses termos assim eu tava eu comecei a pensar nisso pensando na diferença essencial entre nós e as inteligências artificiais viajando um pouco assim mas eles não têm essa questão de uma eles não têm vida aí eu comecei a pensar o que é vida né enfim se a gente for ver vida existe uma tendência a complexificação a gente olha essas figuras todas que tu coloca assim sobre a origem da vida e aí formação de uma célula e aí como é que os organismos vivos foram evoluindo parece ter uma tendência a complexificação eu não sei se é a melhora né Viviane assim eu sou daquelas que acha que tá melhorando porque eu não queria ter nascido em nenhum outro momento pra trás eu acho pior mas enfim não sei se civilizatoriamente seria um sinônimo de tá melhorando mas parece ter uma tendência a complexificação naquilo que é vivo e até fiquei pensando que isso entra um pouco em choque com essa tendência que a física descreve talvez de que o universo vem num aumento de desordem né vem um aumento de entropia então parece que a vida vai um pouco no sentido contrário e aí fiquei pensando pulsão de vida pulsão de morte mas mais ou menos isso Kalish eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da organização desorganização e se tu aproximas com a questão da vida obrigada eu vou passar direto pro Kalish e aí depois do Kalish falar nós vamos ter que encerrar né é exatamente o Kalish então vai ter uns minutos pra quantos minutos vamos dar 10 minutos Kalish pode ser pode ser 10 minutos 10 e 10 primeiro eu quero agradecer a maneira como vocês prestar atenção no que foi exposto porque as perguntas de vocês são de quem prestou bastante atenção e tem questionamentos o que é muito bom muito interessante e valeria pra discutir a Vivian brincou com a história do bate-boca mas precisaria de muitos bate-bocas porque temos muitas discordâncias talvez eu não tenha podido ser claro em algumas coisas e criou algumas coisas pode ter ficado um pouco confusas acho que não vou poder aclarar nos 10 minutos que eu tenho mas vamos começar pelo porque que eu eu disse que há uma evolução da do processo civilizatório eu não acho que seja exatamente um pensamento positivista acho que essas categorias elas ficam complicadas a gente diz que o outro tem pensamento assim o assado já trancou né eu não não penso que eu tenho um pensamento positivista seja como for a questão é que ao longo da evolução vocês veem que naquele slide que eu perdi o livro né o nível de complexidade da revolução industrial que é há 200 anos atrás é muito menor que o nível de complexidade atual né e eu jamais falei né se vocês entenderam isso eu peço desculpas né jamais falei em tecnologia nem de organização né eu falei e mudança da consideração pelo outro da maneira como se passou por exemplo a a considerar no por que que de repente houve uma tendência a valorizar as crianças as mulheres né e todas as as situações que eram contrárias ao equilíbrio civilizatório né isso deveria vir junto eu eu tenho um outro texto que vai ser publicado chama Contra Corrente que eu acho que nós estamos na seguinte situação né o ser humano fez vários passos pra avançar em direção a uma sociedade mais civilizada as próprias ideologias mudaram né a tentativa das teorias socialistas a tentativa das teorias de das inúmeras ONGs que existem inúmeras né são de de criar espaços mais civilizados né o problema é que as coisas não andam em linearidade né tu dá um passo pra frente e o outro pra trás né então eu teria bastante argumento mas não não temos tempo pra tanto mas eu não quis dizer não tá ligado a organização e não tá ligado a tá ligado a poder sair da ideia de que é só o controle da agressão e do narcismo sem haver um investimento que eu por que que eu não acho ser só de vida Cris alguém mais perguntou a Débora por que que eu acho que não é só a posição de vida porque se fosse a posição de vida seria a ação do objeto e estaria resolvido por aí né a ideia que me permitiu pensar que pode ter um outro espaço é a relação da sublimação do do lapanche com o mito simbólico aonde tu altera o mito simbólico e isso tem um efeito coletivo né na medida que tu vai aumentando as ligações no coletivo né e tu vai tendo uma uma oscilação entre o o que é individual e o que é coletivo e isso eu acho que é totalmente diferente em termos de processo civilizatório né como evolutivo evolutivo e nesse sentido Zéle eu não quis tirar a existência dos aspectos negativos eu só acho que está faltando o positivo né está faltando do outro lado e há uma oscilação entre positivo e negativo né e esse negativo vai continuar fazendo com que no jornal jornais dessa semana tem dois jornais um americano e um inglês que dizem tem uma manchete escrita assim a terceira guerra mundial é inevitável né então 24 de outubro 24 de outubro bom eu acho que a ideia do Chervé está na mesma linha mas ele nunca falou em termos civilizatórios e não ele não coletiviza eu acho que a grande contribuição da do conceito de mitos simbólicos junto com de sublimação é poder transformar isso num bem comum né e não num desenvolvimento individual né Maurício teria tantas coisas pra gente bater boca como diz a Viviane né eu gosto muito do Kahneman né e gosto muito do dos estudos que existem sobre intuição só que eles não são psicanalíticos né a diferença entre o que tu disseste e o que eu leio nesses estudos é que eles falam de um fenômeno né que está muito mais ligado à filosofia da mente filosofia da mente né do do que propriamente a tudo que concorre com psiquismo com inconsciente com recalcamento com forças psíquicas nenhum desses assuntos está mencionado então a gente tomar a intuição como fenômeno não é a mesma coisa né e eu não vejo esses dois autores eu conheço os dois autores não vejo eles falarem em algo ligado a psiquismo né é uma discussão longa é um belo debate não há problema bom teria muitas outras coisas é só é só isso então pessoal muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado pelo início de debate e eu prometo que o próximo eu tento trazer um assunto mais simples obrigada Kalish acho que a reunião atingiu os objetivos né que é poder debater não não é trazer mais sim o próximo